O Galo, que ontem passou pelo Vasco em São Januário. O Bruno Henrique chegou a atingir o Mateuzinho na cabeça. Vamos ver a atitude do Daronco. O Bruno Henrique foi tentar atingir a bola. O Mateuzinho abaixou um pouquinho a cabeça. E aí a trombada não foi legal. Cartão vermelho para o Bruno Henrique. Cartão vermelho para o Bruno Henrique. Pela entrada aí no Mateuzinho. O Mateuzinho que agora há pouco tinha sido atingido. E sinalizou para o banco que estava tudo bem com ele.